Bem pessoal aqui a gente tem um Gator, está funcionando tudo perfeitamente vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá para mim estar mostrando a configuração. Primeiramente eu vou colocar um DVD aqui para a gente estar testando o leitor, vou colocar meu mouse aqui sem fio mas como vocês podem ver aqui na carinha do Shurek. O mouse está funcionando normal, o teclado tudo funcionando normal. Então vamos lá para a configuração. Já até abriu o DVD, está aqui, então está aqui. É um HD de 160, gravador de DVD, é um AMD64 dual core 1.9, 3 GB de memória, todos os drives estão instalados, vamos dar uma olhadinha na internet, ele está ligado na bateria, vocês podem ver, 1 hora e 32 minutos, tem wi-fi, vou colocar um outro vídeo aqui, vou carregar um outro para vocês irem, tá? Ele tem câmera, tem HDMI, vou estar tirando aqui o mouse e mostrando para vocês, tá? O teclado dele está bem conservado, tá? A carcaça dele tem pequenos risquinhos, mas está bem conservado, tá? Tem DVD, USB, tá? VGA, fonte, tá? E aqui, ele tem HDMI, mais duas USB, leitor de cartão, tá? Aqui, fone de ouvido, tá? Tá tudo funcionando, perfeitinho, tá? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Então, tá aí. Tá bom? Um abraço, até mais.